Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ramiro Batista da Luz. Eu vou falar sobre Python 3, patterns and idiomas. Então, esse assunto, vou esclarecer já para vocês que é o seguinte, um amigo me perguntou se ia falar das diferenças Python 2 para 3, essas coisas. Não, não é isso. Esse aqui é o título de um livro, um livro aberto, escrito por Bruce Eccle, e eu vou falar desse livro. Então, ele começou esse livro logo depois da Python Brasil 2008, que foi no Rio de Janeiro, e ele começou a escrever esse livro aberto, um livro livre, que a gente pode contribuir. Só que o livro ficou um pouco abandonado lá por volta de 2009. Então, ele ainda tem muitos bugs, muitas coisas, e a minha ideia é falar um pouco dos design patterns e também falar sobre o livro, quem sabe a gente começar um sprint no sábado, alguma coisa, a gente começar a colaborar e tentar terminar esse livro e quem sabe promover a impressão dele ou tradução para português. Então, a ideia é um pouco solicitar colaboração. O site oficial do livro é esse aqui, mindview, inki, books, python3, patterns, index.php. Para quem quer colaborar, a primeira coisa tem que criar uma conta no Bitbucket, depois você pode forcar, fazer um fork, isso é opcional, do livro. Para fazer o fork, você entra lá no repositório do livro e tem um botãozinho fork no Bitbucket. Em seguida, você pode fazer um clone, você pode fazer esse clone do seu, ou eventualmente fazer um clone do repositório oficial do Bruce Echo. Aqui tem um exemplo para fazer um fork, um clone do meu fork. Se vocês fizeram o seu fork, vocês podem fazer um clone desse fork. E aí, a partir do seu fork, você pode fazer pull request para o site oficial do livro lá do Bruce Echo. É a melhor forma de você poder alterar sem pedir permissão para ninguém no seu fork. Então, a melhor maneira de testar as coisas, ver se ninguém aceitasse o merge, você fez e na sua versão está lá. Não tem problema. Beleza? Então, o livro é para quem já programa. Ele não é um livro pré-iniciante. Começa o livro ele explicando um pouquinho qual que é a diferença de script e programação. Isso aí, porque muita gente fala que Python é uma linguagem scripting, mas dá para fazer muita coisa boa. Ele fala dos containers built-in, que são listas, dicionários, conjuntos, etc. Ele já começa explicando um pouquinho de funções, as strings e tal. Isso aí é bem introdutório para vocês, eu tenho certeza que não é interessante. Ele fala das classes, como é que faz uma classe e tal. O método, como definir o método no def, init, self, blá, blá, blá. E começa mostrando algumas técnicas úteis que eu acho interessante dar uma mostradinha no código aqui. Talvez algumas pessoas até já conheçam. Então, mostra lá a passagem de argumentos, aquela empacotamento, desempacotamento de argumentos. A maioria de vocês já deve conhecer, mas é o uso da estrela para desempacotar uma lista de argumentos. Esse aqui é como fazer uma composição usando o from. Então, dentro de uma classe você importa, pode ser uma função, método, alguma coisa ali, ele vai acabar compondo essa classe usando o import. É um negocinho que não é muito usado, mas eu na verdade nem pensava em nunca usar isso assim. Então, lendo o livro eu vi que dá para fazer isso aí. Achei interessante de mostrar. Uma das coisas que ele aborda é a diferença de new e init. Qual é a diferença de new e init? Alguém sabe? Ah, você sabe? Quer falar, pessoal? Tá. O new é o verdadeiro construtor. Ele que vai devolver o seu objeto. O init é um método chamado após a construção para inicializar esse objeto com modificações de atributos, enfim, o que foi necessário. É, exatamente isso. Aí eu tenho um exemplinho que, na verdade, não está no livro. Eu mesmo que... Essa é uma das coisas, várias coisas que ele tem em código lá e ainda não tem exemplo em código. Um arquivo .py com exemplo. Então, eu criei esses caras. Eventualmente, já vou mandar lá para o Bitbucket e, quem sabe, pedir um merge para ele. Aí é o seguinte, ó. O que acontece? Quando você faz isso aqui, define uma nova classe lá. Você, dentro do new, é o único lugar onde você pode mudar o tipo da classe. No init, você não pode fazer isso. Essa é uma das grandes diferenças. Então, vocês podem ver que ali eu estou retornando o número 5. Ele herdou de object. Na verdade, ele era um object. E depois ele virou inteiro. Então, no new, é o único lugar que isso é permitido. Se você tentar fazer isso no init, não vai funcionar. Essa é uma das grandes diferenças. Eu achei lá no... Um exemplo lá no Stack Overflow. Esse exemplo não existe no livro ainda. Ok? E aí, tem um exemplo de atributos estáticos. Então, esse exemplo tem no livro. E ele mostra a diferença de um atributo estático. Muita gente conhece pelo nome atributo de classe. E é mais ou menos assim. A gente inicializa já o atributo fora do init. Ele vira um atributo de classe. Se vocês perceberem, se eu imprimo o atributo da classe diretamente, ele mostra o valor. Se eu crio uma instância e mando imprimir, ele continua com aquele valor. E aqui que está uma das diferenças. Logo depois que eu criei, eu inicializo aquele valor com outra coisa. E ele muda. Só que ele muda apenas na instância. Então, aqui, a primeira versão da nossa instância ainda continua com o valor A. Essa outra instância vai ficar alterada. Reatribuir na classe. Agora, mudando na classe, muda na instância também. Mudou aqui. E na instância 2 ainda não mudou. Porque ela foi sobrescrita com aquela atribuição anterior. Quando eu fiz essa atribuição aqui, eu sobrescrevi o atributo da classe. Ok? E aqui tem mais exemplos do que vai continuar acontecendo. Ou seja, quando eu mexo no atributo da classe e crio novas instâncias, ele mantém. Só a sobrescrita nunca altera. Só a sobrescrita nunca altera. A definição aqui do del. Eu defini aqui o del. Se eu não deletar o x antes de encerrar, ele vai dar um erro de acesso. Alguém sabe por quê? Se eu rodar esse script via linha de comando, quando chegar no fim do script, ele vai coletar a instância da classe antes de passar pelo próprio método del. Então, quando eu tentar acessar counter count, ele vai já ter coletado essa classe e vai dar um erro de acesso. Por isso eu tenho que dar o del no final. Forçadamente. Porque eu estou acessando um negócio dentro do método e ele já limpou a memória, ele não vai conseguir acessar e vai dar uma exceção. Por isso eu tenho que chamar manualmente aqui a limpeza lá da memória, né? E aí uma das maneiras de evitar isso é usar WikiRef. Então, com essa classe WikiValueDictionary, eu posso evitar que isso aconteça. Inclusive aqui no final não tem mais a chamada para o del. Em seguida, o outro capítulo começa a falar de testes, de escrever testes. Aí ele faz um próprio framework, em vez de usar as bibliotecas que a gente tem no Python, ele mostra como criar um próprio framework super simples de testes. e comenta um pouco sobre testes e tal. E aí começa a mostrar alguns testes que ele fez para exemplificar o conceito de testes sem usar as bibliotecas que facilitam bastante. Aí ele escreveu uns caras aqui que rodam os testes. Esse cara aqui, desse framework de testes que ele escreveu, vai buscar todos os arquivos py, vai rodar e guardar um log dessas coisas. Basicamente isso que esse código grande aqui faz. ele busca lá no diretório todos os arquivos py que tem. Aí o primeiro exemplo é esse unit test. Vou aproveitar e mostrar uma coisa já que é um bug que eu achei. Então, coisas que a gente precisa colaborar com o livro, que tem, na minha opinião, coisas que a gente pode melhorar. Vocês podem ver que ele define uma classe de teste. Sei lá, tem um id que ele vai usar lá e tal. E se você perceber, ele já deixa de fazer alguma coisa. Então, aqui no Affirm, se você perceber, não tem o self. É uma condição. Isso aí não vai funcionar no Python. Então, é um bugzinho já de um código que ele fez de exemplo. A gente pode colaborar com o livro aí. E aí, o que acontece? Se ele obter alguma falha na condição ali, ele vai adicionando numa lista de erros lá. Para depois poder jogar todos esses erros em algum lugar. Depois disso, o que nós temos? Teste demo 2. Então, ele é herda do teste demo, faz herança. Inicializa o cara. E aí, ele implementa aqui. Isso aí é uma técnica legal. Que ele cria aqui dentro daquela classe. É classe de teste. Ela fica contida dentro da própria classe que está sendo testada. O que isso permite? Que a gente tenha acesso a atributos estáticos. Dentro da própria classe, a gente consegue protegidos. A gente consegue acessar atributos protegidos ali. Então, o Bruce Eco, ele escreveu muitas coisas sobre C++ e Java. E ele trouxe essas ideias para o Python. Apesar do Python não ter muito sentido a gente ter essas coisas muito privadas e protegidas. Mas é uma maneira de fazer testes e até eu tinha dúvida no começo. Como é que fazia essas coisas? Como testar classes que têm atributos privados? Essa é a maneira. Você cria uma classe aninhada à classe que vai ser testada. E ela tem esse acesso. Como testar métodos privados. Aqui eu pulei um slide. Testes white box e black box. Então, aqui é outro negócio que tem. Isso aqui ele deve ter trazido do Java. Essa construção aqui não existe em Python. Então, não funciona assim em Python. Package alguma coisa. Não existe. E aí ele cria ali uma classe testável. Então, vários métodos. E teoricamente ali, esses dois caras não eram para ser acessíveis. O primeiro tem mais um probleminha, não tem o self. Isso aqui não vai funcionar. Essa aqui, segundo ele, seria a tentativa de usar dois métodos privados fora do escopo da classe lá e teria acesso. Não deveria ter. Então, ele fala para a gente... Teoricamente, a gente não teria esse acesso. Mas esse é um código que se você rodar, ele vai acessar aqueles caras. Por quê? Porque no Python não tem lá aquela proteção. Eles não estão privados a ponto de a gente não conseguir acessar. Então, esse erro aí, ele quis demonstrar. Às vezes parece que o que ele faz é criar um protótipo de um algoritmo com Python. Só que, eventualmente, aquele código rodaria no Python ou não rodaria porque ele não escreveu corretamente. Então, não sei se vocês entenderam, mas basicamente esse cara aqui, segundo ele, não deveria ter acesso. Mas, se ele rodar, vai acessar. Não tem nada protegendo aquilo ali. E aí, a última coisa que ele tem aqui, que é mais um probleminha no livro, é esse esquema aqui. Esse cara seria o que a nossa biblioteca de teste seria a suite de teste. Eles pegam o suite de teste e rodam tudo. Aqui ele encapsula tudo e vai fazer os relatórios ali. Um pouco comprido, não vou explicar esse cara aqui, não. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês a carinha do livro. Então, o livro tem essa carinha aqui. Esse aqui é a versão que eu mesmo rodei. Eu rodei lá o comando make dentro do diretório. Com esse make ele criou lá, processou os arquivos, fonte do livro e gerou esse HTML para mim. Então, eu vou pular direto onde eu quero mostrar. Que é na parte de teste. Vou mostrar mais um negócio que eu achei estranho. Acho que era num capítulo anterior. Vou tentar agilizar aqui. Que pena. Não tô achando aqui. Tantam. 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 É, não achei, então eu não vou perder muito tempo, mas uma das coisas que eu achei estranha é que em um determinado momento ele tem lá java com.bruceecho.runTests.py Então, essa linha deve ser outro bug, porque não vejo maneira nem com jiton de você rodar uma coisa assim em Python, né? java.bruceecho.runTests Então eu acho esquisito, é mais um bugzinho que tem que corrigir, acho que ele traz alguns exemplos dos livros de java que ele escreveu Queria mostrar, mas infelizmente não está nos bookmarks Ok E aí, a gente vai passar para os decorators Segundo o bruceecho, ele acredita que decorator seja equivalente a macros de outras linguagens, que eram a macro do C Só que a macro do C é diferente, assim, das coisas mais legais que tem no C++, por exemplo, templates Ele sugere que o template seja bem mais legal do que essas macros E ele compara um pouco essas macros com os decorators do Python Só que os decorators do Python, ele mesmo afirma que são mais poderosos, mais legais do que esses templates Ok? O que que a gente pode fazer então com decorators? Tem alguém controlando o tempo para mim? Se não, eu estou com medo de estourar o tempo Então, os decorators são mais ou menos isso aqui E o bruceecho, ele acha mais legal, mais interessante fazer o decorator como classe Para a classe virar um decorator, ela tem que ser chamável Ele precisa implementar o método call Então, ele implementa aqui o método call da classe E aí dá um exemplo Ele decorou essa função com aquela classe E aí ele imprime isso aqui Faz a função func1 E print isso aqui E aí, decora a segunda E faz isso aqui Aí ele mostra o que que acontece nesse momento Então Quando ele faz essa Ele executa isso aqui Então ele faz lá A execução E mostra quando é a chamada Aí ele vai imprimir entrando na função tal Faz o que a função tal deve fazer E aí a saída Então Teoricamente a saída aqui vai ser Entry func1 Print inside func1 Exited func1 Exited func1 Exited func1 E a mesma coisa para func2 Então ele Faz um envelopamento daquela função Basicamente como se a gente passasse esse cara Como parâmetro para ele lá Ok Function Esse aqui é a outra maneira de se fazer Em vez de eu ter uma classe Eu tenho uma função Que faz a mesma coisa O que acontece O que ela recebe como parâmetro É uma função e dentro dela A gente tem que declarar outra função Dentro dessa outra função A gente tem acesso àquela que foi passada Por parâmetro E no fim a gente tem que retornar Essa função que a gente definiu E aí acontece a mesma coisa Aqui Decorator sem argumentos Esse cara aqui Como é que funciona A gente define aqui o decorator Implementa o call E aqui a gente chama ele O que ele vai receber de argumento Na verdade é a própria função Vamos lá Aí o que acontece Com argumentos A diferença com argumentos É o seguinte Nesse caso aqui a gente recebe Três argumentos E imprime aqui Essa mensagem E atribui Os argumentos Para Propriedades Da própria classe Aí quando a gente chama ela Ela vai receber A função como argumento Aqui a gente faz O envelopamento E tem acesso A os argumentos Que foram passados lá Então quando a gente Faz isso aqui O nosso argumento Aqui Vai ficar salvo aqui Esses argumentos Do decorator Vão ficar salvos aqui E os argumentos Da função Vão ficar Vão ser impressos aqui Então ele imprime Os argumentos Do decorador E os argumentos Da função Essa que é a diferença Então a gente pode ter Um decorator Que recebe Alguns parâmetros Para ele Usar depois Próximo Os iterators Os iterators Vocês já devem conhecer Quem programa Alguém não programa em Python Nunca escreveu nada Em Python Então vocês já Devem ter usado Interators Por exemplo A lista É um iterator A string É um iterator São tipos sequenciais Aí eu tenho Alguns exemplos Aqui De utilização Desses caras Antes de tudo Eu vou mostrar Esse cara aqui É Esse cara aqui Eu tirei De um exemplo Lá na Wiki Do Python Mesmo Que é Um exemplo Que não usa Muito Essas ideias Nenhuma dessas ideias De iterator Nem generator Nem nada Então esse cara aqui Ele soma Os n Parâmetros Números Então nesse caso Foi passado 10 milhões De números Não Um milhão De números Conte os primeiros Um milhão De números Aí ele vai Percorrer isso aí Vai jogar tudo Numa lista E depois Vai retorná-los Quando ele retornar A função Sum Vai agrupar Eles todos Reduzir E vai somar Todos Vai retornar O valor Da soma De todos eles Beleza? Vai imprimir A soma O que acontece Com isso? Vai ter lá Um milhão De números Na memória Isso que vai Acontecer Na prática E aí A gente tem Um exemplo Aqui Que faz Diferente Então Implementa Um iterável O iterável Ele tem que ter Basicamente Dois métodos É chamado Protocolo iterável O protocolo iterável Define que eu tenho Que ter um iter Que ele vai retornar Alguma coisa Normalmente E o next Só que o Python 3 Precisa que o método Chame-se Dunder next Under under Next Under under Ok? E O Python 2 Aceita sim O next Então Para ter compatibilidade Com as duas versões É feito isso aqui O next dele Retorna O next Que está implementado Aqui Isso aqui É para ter Compatibilidade De versões E aí Aqui dentro Desse next Ele faz A verificação Se o número atual For menor que o next O n Passado com parâmetro Vai fazendo Se não Ele tem que Fazer isso aqui Que também é do protocolo Dos iterators Tem que dar um Raise stop iteration Aí ele vai parar Dentro de um for Ele vai chegar e parar E no caso do sum Vai fazer a mesma coisa Quando chegar no limite Aqui Ele vai parar o sum Vai aceitar aqueles números lá E aí vai somar Então o que acontece O sum vai lá Pega o número Acumula na soma Aí ele pede próximo Aí ele retorna só um Não fica tudo na memória E já soma E vai pedindo próximo Vai pedindo próximo Então não fica tudo na memória Essa é uma maneira Que economiza um pouco mais de memória Ok E aí os generators Então o que é o generators Qualquer função Que em vez de Usar a palavra chave Return Usar Essa palavra chave Que eu não sei pronunciar Yield Acho que é assim Yield Vira um generator Em vez de usar return Usou isso aqui Ele vira um generator O que ele tem Ele tem o next Implementa isso aqui Já para você E ele tem o send E aí você pode mandar Um Um valor Para ser injetado Lá no generator Tá Também implementa Esse troll Você pode dar um troll No generator De um tipo de exceção Ok E o close Ele também implementa Isso para você Se você reparar Aqui não tem Next Implementado Não tem Send Não tem troll Não tem close Só usando Yield Ele retorna Isso aí para você Ele gera Isso aí para você E o outro exemplinho Do generator É para a soma Então ela fica Muito mais simples Em vez daqueles códigos Lá Eu posso fazer isso aqui Yield Num Tá Então enquanto ele for menor Vou retornando aquilo Já implementa Todos os métodos Para você Aí ele faz a mesma coisa Dá o mesmo resultado Só que o código Fica bem mais simples Tá Usando o generator E o iter-tools O iter-tools Já é uma biblioteca Um conjunto De De Funções Tal Que já implementam Essas coisas para vocês Então aqui tem Alguns exemplinhos O chain O chain Ele vai Acorrentar esses caras Acho Vou dizer assim Tá Na prática O que vai sair aqui Assim Um, dois, três ABC Ele vai juntar as duas coisas Em sequência Tá E você pode ver Que são tipos diferentes Então Não vai imprimir duas listas Ele vai imprimir Item a item Esse é outro exemplinho Que é do E-slice Que também É um Da biblioteca Eter-tools E aí ele vai fazer Aqui Ele vai imprimir A conta De um a cinco Aqui acho que é de Seis a dez Ou seis a nove Se eu não me engano Ou cinco a nove E É Começa no cinco E para no dez Tá E aqui De dez em dez Até cem Tá Já são coisas prontas Na verdade tem muitas coisas Nesses Nesse Eter-tools E Levaria muito tempo Para falar só Desses caras aí E aí Nós temos as compreensões As compreensões São bem bacanas Uma das coisas Que eu mais gosto Deixa eu limpar um pouco Esses negócios Aqui E aí 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 Ah mais uma coisa Eu pulei alguns capítulos Por exemplo Metaprogramação Eu não me senti Confiante o suficiente Para falar de metaprogramação Então eu pulei Mas tem o capítulo De metaprogramação Jaiton também Não Não falei nada E aqui a gente tem Os exemplos De list Comprehensions Então Para quem não conhece O que acontece Com isso aqui É exatamente Uma espécie De programação Funcional Onde você Lê isso aqui Mais ou menos Como sentenças Matemáticas Então Eu quero elevar Alguma coisa Ao quadrado Para Cada coisa Dessas Que esteja na lista Se o tipo Dessa coisa For o tipo inteiro Tá Mais ou menos Assim que a gente Lê uma compreensão De listas Então aqui Ele vai armazenar Os quadrados Dos inteiros A nossa lista Tem lá Um É um inteiro Ele vai fazer o quadrado Quatro não é Nove é Vai fazer A não é Zero é Quatro é Então isso aqui Filtra o resultado E aqui faz a operação Elemento que você quer retornar Por exemplo Se fosse uma string Você poderia usar Um método Um método de string Upper case Lower case Ou qualquer outra coisa Nesse momento E você ia passar Digamos Aquele filtro Aquela coisa Em cada elemento Da lista Tá Aqui Tá mais ou menos O exemplo Do que eu falei Então essa aqui É a saída Essa aqui É a entrada A variável Que tá sendo declarada Pra usar aqui E aqui É um predicado Lá Opcional Que você pode usar Ou não Isso aí não precisa Aqui tem umas coisas Parecidas É Usando filtro Eu posso filtrar Todo mundo Que Não é do tipo inteiro Então Vai dar um retorno Só do que não é Daquele coisa O lambda É uma função Inline É uma função Declarada Aqui Anonimamente Que Vai receber Um parâmetro E Pra cada elemento Da lista E vai elevá-los ao quadrado Vai ser o retorno E aí Combinando os dois A gente faz A mesma coisa Que tem lá Na compreensão De listas Então Mapeamento Uma função Pra cada elemento Da lista Então ele mapeia O filtro Seria a lista E essa seria a função Então pra cada elemento Da lista Ele aplica o quadrado Exatamente O mesmo resultado Que a gente tinha lá E aí A gente pode fazer A compreensão De listas Aninhada Então tem dois colchetes Abrindo Pega a primeira parte De acordo com a segunda parte Então pra cada índice Lá do range E tal A gente vai percorrer Isso aqui Fazendo isso aqui O zip Ele É uma das técnicas De trabalhar com Alguns elementos Ao mesmo tempo Vai retornar uma tupla Que pega Sei lá Uma lista E a outra E junta as duas coisas Numa só Tá Vai retornar essa tupla aqui Pra cada nv No zip Disso aqui Então junta Essas dois elementos Que podem ser listas Ou tuplas Tanto faz Sequências Né E essa aqui Seria uma Compreensão de listas De dois níveis Onde ele pega aqui E faz uma operação Pra cada Diretório Que está aqui Nessa O S-AUC O AUC Gera Árvore de diretórios Que você tem Árvore completa Né E aqui Ele percorre Todos os arquivos Que tiverem Nesse diretório Que terminem Com RST Tá Aí junta As duas coisas O nome do arquivo E o nome do diretório Beleza E aqui Tem um exemplo Mais complexo Que eu não vou explicar Porque já está acabando O tempo E na verdade Já acabou Mas tem mais um pouquinho De coisa pra falar O próximo palestrante Está aí Então vou tentar agilizar Um pouquinho Então a gente tem O tipo Conjunto Que também permite Fazer a compreensão De conjuntos Então usa o colchete Para fazer O resto da sintaxe É bem parecida E a compreensão De dicionários Que é parecida Com de conjuntos Mas aí a gente Precisa fazer Usar o operador Dois pontos Aqui Valeu Ele tem um capítulo De multiprocessing Ele precisa de complementos Ele comenta Sobre o GIL O Global Interpreter Locker E depois Ele mostra um exemplo Com multiprocessing Que foi colaboração De uma pessoa O exemplo De multiprocessing É muito pouco Para o que Se pode fazer Com o processamento Paralelo Em Python Então esse é um capítulo Que precisaria De colaboração Aí a gente tem Vários padrões De projetos O Singleton Tem vários exemplos Tá Como estourou Meu tempo Eu não vou mostrar Agora Mas se vocês Quiserem ver Depois A gente pode Ir para o Open Spaces Olhar eles Até com mais calma O padrão Proxy É outro design pattern Também tem exemplos No livro A máquina de estados Outro design pattern Interessante E aí ele Mostra lá Outros usos De decorators Que não são Os Python decorators Esse aí é o Design pattern decorator Que é Definido lá Na gangue dos quatro E tal E aí ele mostra Como eu fazer isso aí Sem usar os decorators Do Python É bem interessante Esses exemplos aqui O interator Tipado Factory É outro padrão De projeto Interessante E objetos função Aí ele usa Esses objetos função Em três Padrões de projeto Lá É o Command pattern O strategy pattern E o chain of responsibility Tá Ele tem mais livros Nesse link Você pode obter Os outros livros dele Ele tem o livro Think in Python First Steps in Flex E ele acabou de lançar Um livro de escala O que que a gente Precisa fazer A gente pode revisar O que está feito Traduzir O livro Para português E revisar A tradução Essas coisas Que a gente pode fazer Qualquer outra ideia Também é bem-vinda Bom eu agradeço A Tânia Cintia E Rafaela Principalmente Por terem Se desdobrado E eu acho Que foram as pessoas Chave aqui Da conferência Apesar de Muitas outras pessoas Terem colaborado Com certeza Elas não fariam Tudo sozinhas Mas sem elas Isso não teria Vindo para Brasília Os dois eventos Não teriam acontecido Juntos E parabéns A elas Os patrocinadores Que Senão a gente Não ia ter Uma conferência Tão boa Como está acontecendo E a comunidade Mas principalmente Vocês Por terem vindo E por tudo Que vocês fazem Pelo Python No dia a dia Agradeço mesmo Então Esse é o fim Acho que a gente Não tem tempos Para perguntas Ou tem Tem Alguém tem Alguma pergunta Ok Dole uma Dole duas Dole três Acabou Beleza Bom Se precisarem Mais coisa Ou quiserem Colaborar Eu vou Estar aí Até o sprint Domingo Na verdade Vou segunda Embora E uma das ideias Se tiver gente Disposta Colaborar Fazer um sprint Para corrigir Já alguns bugs Ou tentar fazer Alguma coisa Já Nesse fim de semana Tá Se não Se não Aí Eu sei lá Vou me juntar Com o sprint De outras pessoas Vou ajudar Outras galeras Obrigado galera Obrigado 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 Obrigado.